Uma demanda que está sendo atendida pelo Departamento de Trânsito de Juína. Estamos falando sobre aquela faixa elevada que está sendo construída aqui na Avenida dos Beija-Flores, bem ao lado do Corpo de Bombeiros e de um hospital particular de Juína. Muitas pessoas cobravam um redutor de velocidade neste ponto, até porque esta avenida é uma das mais movimentadas do município de Juína, por ficar próximo de hospitais, clínicas e também da UPA 24 Horas. A diretora do Departamento de Trânsito conversou com a nossa reportagem e explicou que esta faixa foi construída através de uma parceria com uma instituição privada. Fizemos um estudo e vimos que ali há essa necessidade de construção dessa faixa. Ali tem uma quantidade muito grande de pessoas que passam ali durante o dia. tem um cruzamento também que vai beneficiar muito, que ali é um local de extremos acidentes, sempre tem acidentes ali. Então, ele vai ajudar bastante nesses requisitos. E eu quero agradecer a parceria do Hospital São Lucas, que está dando uma força para nós. Às vezes as pessoas chegam até o departamento, e o departamento tem um valor de arrecadação e que não cabe a fazer essa construção dessas faixas. Aí é onde entra a parceria, é onde a gente consegue estar realizando esses trabalhos também. Quanto de material, assim, o que de material, qual que é a diferença dos materiais que vai nessa faixa elevada? A questão do material, né? Hoje, devido à pandemia, os materiais estão super caros, a parte de ferragem, é todo o material que vai nela, né? Que é o cimento, a areia, as placas, né? Então, hoje, em média, para você tirar, ela sai na faixa de uns 15 mil reais para o município. Mas garante segurança para os pedestres também e para o trânsito. Isso, exatamente. Ali, como comentei, uma grande quantidade de pessoas que passam ali naquela via, então é onde vai beneficiar a população juinense, né? Havia muita reclamação de pessoas, até mesmo empresas ali nas proximidades, com relação ao grande fluxo de veículos ali, talvez em alta velocidade? Isso. Ali tem uma... Passa vários caminhões carregados em alta velocidade. motocicletas, né? Por isso que veio até mim, né? A dona do hospital. Aí a gente entrou numa parceria, já para estar auxiliando aí a população. Vem muita gente de Castanheira, de Juruena, de Juara, consultar ali no hospital. Aí a gente vê grandes condutores aí com desrespeito à população, devido ao excesso de velocidade, né? E é onde a gente fez esse trabalho aí para beneficiar todos. Muitas pessoas reclamam pela quantidade de quebra-mola que tem em Juína, mas você vê a quantidade de acidentes que tem. Então, ou seja, os quebra-mola, eles são aí para reduzir velocidade. Hoje, Juína é uma cidade que tem uma quantidade muito grande de motocicletas. Então, é aonde o pessoal exagera aí na velocidade, né? É empinando moto, todo mundo vê aí o final de ano aí que aconteceu aí com algumas motocicletas. Mas é não só final de ano, mas sim durante o ano inteiro. Tem essas imprudências, né? Eu peço aí para a população aí, os motociclistas, cuidar com isso para estar evitando os acidentes. Aí, a gente vai sim construir alguns quebra-mola em umas vias aí próximas, que é uma curva muito acentuada. As faixas elevadas, nós estamos fazendo um estudo também em alguns pontos da cidade, não é em todos os lugares que vai ter essas faixas elevadas. A prioridade das lombadas, né? Dos quebra-molas estão mais lugares de escola, creche, PSF. Então, esse ano aí, a gente vai fazer mais algumas construções aí de lombadas. Manalisa, o Departamento de Trânsito está aberto também à população para receber dicas e também que vocês estão abertos para acontecer esse diálogo com a comunidade. Isso, eu necessito desse diálogo porque, às vezes, eu não sei a necessidade de cada setor. Às vezes, uma pessoa comenta ali próximo, aí vem outros, aí eu sei que ali está precisando de uma melhoria. E não só lá, em outros lugares aí, eu peço a colaboração da população para estar fazendo essa parceria junto aí, para melhorar cada dia mais o trânsito.